e pode começar também caralho não só tem um metro e quarenta quase cinquenta caralho o dedo aceita pedido de amizade lá depois só tenho eu só tenho 11 anos mano seleciona o Dudu aí mano expulsa ele velho o pente tá querendo entrar é então pois é expulsa aí teu pera aí eu quero só mandar como é que não mandou manda amizade aqui para mim e eu acho que eu vou mandar para você a e aí e aí a e aí o bora teu e aí e aí i remember sim Eu vou deixar a live aqui, João. Vai ver? É, eu vou deixar a live aqui. Aham. Então vê aí, João. Bora, Teio. Palma, João. João. Oi. Vê então. Mano, não tem nada pra mim ver aqui, mano. Tá fazendo pelo YouTube? Não tem nada pra mim ver aqui, mano. Não tem nada pra mim ver aqui, mano. Um momento depois. Pô, Teio, no espudo direto não. Fala que tem um amigo nosso que já tava aqui e tal. Uhum. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Mas o Duque, você que é o líder do grupo aí, mano. É o Sam, mano. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Fala pro Dudu que tem um amigo nosso que quer entrar, mano. Que já tava, já. Fala isso aí. Uhum. 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 Não, não tenho nada pra mim ver. Uhum. Um. Uhum. 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 Um. Uhum. Oi, Senhor! Cami! 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 Ô, teu! Aparece lá só pra mim te ver, teu! O quê? Aparece lá na câmera da live só pra mim te ver, mano! Não! Tá bom, vou dar pra mim. Já volto. Vou lá, vem, Senhor! Tô indo, tô indo, vou parar de falar porque corta. Tô indo, tô indo, vou parar de falar porque corta. Tô indo, tô indo, tô indo, tudo! Comprose? Tchau! Vai, vai, por favor! Volar pra ele, volar pra ele. Por quê? viu ele João e o celular de pai tava caindo aí eu já tenho a fita durante o que ele aí o pessoal de pai é muito maior e não dá a prova para o celular de pai e a câmera tá passando agora Fica vendo aí teu tem como diminuir o delay Henrique? hã? não 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 ah tá relaxa sargento olha lá de novo acho que ele vai ver agora teu olha aqui rapidão falei e ae sargento e ae sargento e ae sargento não tá agora aí velho e aí ae sargento bora jogar galera tá pronto aí bora o sargento deve tá lá no youtube teu só abaixa um pouquinho aí o celular se for ficar vendo não eu já te liguei parquei você viu ele ou o o o sargento? eu vi eu vi eu vi eu vi tô muito bonito né cara ele tem que abaixar para avalar que a câmera tá ligada e olha que a câmera tá ligado O que você falou, Sargento? Que o teu está cometendo um equívoco, porque ele não é bonito. Eu não sou bonito, eu sou lindão. Mas tá bom, nós dois, pode ser? Não, só eu. Fala, João! Eu vou entrar em um acordo de novo. Teu, você nunca me viu, né, Teu? Nunca. Você que vai me ver, Teu? O Sargento é peidoreiro. Mentira, mano. Meu pai quase morreu com o pum dele aqui. Ah, não tô. Tô ligado, com a gente cacadão. Nossa, Teu. Oh, Dudu. Calma aí que eu vou mandar uma foto aqui. Dudu. Oh, Dudu. Que, que, que. Entra aí, mãe. Calma aí que eu tô mandando uma foto aqui mesmo pro Teu, velho. Porque eu tenho que ver que é um bonitismo, mano. O Dudu. Qual o press? Qual o press? Caí em cima de um chute, mesmo que o cara caiu, velho. Depois você mostra pro Teu, o que que é um cara bonito assim. Tá bom. Ah, mas eu tô olhando essa foto? Não vai dar pra gente mandar foto. Depois a gente te mostra. Ah, eu morrei não, sério. Eu morrer? Tá louco? Sai de aqui, voltado. Chupa, já peguei uns caralhos roxos aqui. Desculpa aí, mas já peguei uns caralhos roxos aqui. Boa, tio. Eu tô caindo agora, mano. Caralho que eu tô caindo. Não, tá chegando. Já finalizei uns caras aqui. Olha a bosta. Tava faltando uns segundos pra uma blusa. Tava de revólver, mano. Não tô ficando. Beleza. Dá arma. Deixa eu te dar uma doze aqui. Doze aqui. Sargento. Quantas mãos tem cara aqui comigo? Aqui, ali, Dudu. Calma, calma. Eu vou matar o cara lá do portátil. Relaxa. Cuidado, Dudu. Sem material. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, Dudu. Meu Deus, galera. Eles estão trolando, hein. É a minha primeira partida, né? Tinha quantas? Dudu. Que? Depois eu entrei na live aí, mano. Muito lenta, sem bateria. Coloca pra carregar aí. Depois eu vejo que eu tô pegando. Que mentira! Que mentira! Eles estão morrendo tão lindo assim, galera. Tinha dado três tiros nele. Tô jogando muito. Vai vir mais gente aqui. Calma aí, galera. Vem cá, vem cá, vem cá. O sargento morreu? Morreu. Morrei, mano. O jogo trava bem na hora, velho. O resto é o Dudu. O resto é o Dudu. O resto é o Dudu. O Dudu. É um jogador. Minha primeira partida... Um jogador fica de fogo, um jogador fica de fogo. Aqui ó. Um jogador fica por 50 pra quem pegar aqui ó. Qual é? Tem mais um cara aqui, se não me engano. Cadê o sargento, mano? Eu tô malucu, mano. Eu tô malucu, mano. Ih, eu consegui uma granadeira aqui. Granadeira. Tem atadura pra mim? Tem, tá aqui, ó. Olha essa sargento, fica olhando pra mim. Olha, eu tenho Warhacker, velho. Tem cara? Tem cara, não tem? Tô ouvindo construir. Tenho quase certeza que tem cara, não. Ah não, mano, acho que eu vou jogar uma sala aqui. Não, sargento, espera, confia. Tô no PC, mano. Tem um portal. Falou. Não, mano. Ah, mano. Hum, que delícia. Tem um portal. Sargento. Deixa isso. Ou... Ou deixa isso. Deixa, deixa. Mano, deixa a luz, mano. Ambas são a mesma função. Ahn? Tira a outra, mano. A comida dela, ela morre. Não, a sniper é a minha, sai teu. Sai, sai teu. Já usou o portal, Dudu? Não, Dudu, não é... Tô esperando vocês. Vamos lá pro portal, espera aqui, ó. Nesse aqui, nesse aqui, Dudu. Esse aqui tá mais certo. Teu, chega aqui, Teu. Se eu tacar uma grenadeira aqui no portal, ela vai? Não dá nada. Vem teu! Tem moçóis de doze. Tem moçóis de doze aí. O teu, usa esse portal aí, então? Espera, vai logo. Munições de doze tem, Dudu. Você tá com quantas aí? Cinco. Também precisa, senha. Tô com três. e eu vim lá eu tô aqui ó toma aqui ó eu tô com três balas bora bora falou a cara que eu ia fechar mano já fechou tem cara aqui ó tem cara aqui ó via 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 vem aqui vem fizemos um par nem caiu com senha né peraí eu fui salvar o bruxo porque você não caiu com os caras aí ah os caras tão ali mano morto agora onde tá pra cá é que lugar fala galera já vi já vi boa meu deus mira na cabeça velho eu mirei só que eu não tô ligado ainda do vai lá pra sair boa finaliza ah mano os caras finalizam tem outra ali na direita não não mata não mata vai ser uma traição pra você matar por quê ah tá é que ela é minha skin espera essa gente eu tenho que matar é sua skin ser é sua skin ser tá bom ah não mas ele vai salvar o parceiro dele ele vai salvar o parceiro tem outra ai não mata vai matar sua skin ser não tem outra eu tô matando outro cara tem outro lá junto ele tá querendo qual eliminei um filho da mãe velho os caras vão pegar os loot eu só vou ficar eu vou trocar com o senha já tá saindo que eu vou trocar com o senha pra me dar a dele eu vou dar as minhas pra ele é apesar que ele falou que ele não ia querer mais né eu falei brincando mano relaxa pergunta pro tempo eu não sei não oh yeah puxa pra lá eu só quero pegar mais um leis não é só mais um vai ser aquele ali meu deus você tem muito dela ai sei mano os caras são muito burro mano os caras não me viram até agora tá ligado calma tem que ter calma também tem um carrinho atrás atrás de você lá na toa tá parado em cima da toa tá parado tá não por porra vai lá em cima vai lá em cima vai lá em cima relaxa mano quando acabar minha munição de sniper eu vou lá e tá acabando já olha pra trás lá rapidinho tem um aqui tem um aqui do meu lado ó naquele portátil então tem um ali mas eu vou atirar aqui olha tá aqui negativo da montanha ele tá ali ó não é tá ali não é menino leio que cegueta que cegueta é sua mãe rapaz só atira ó mano atira no bucango no bucama ali que você mata tem um cara aqui quantas balas que cara cego finaliza, 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 finaliza recorde junto, não sei olha lá o cara atirando calma, relaxa, relaxa cheguei mais perto cara, você vai bater o recorde dele ele tá empolgado, ele bateu o recorde é essas três kills aí eu faço até por partida é, pois é, relaxa deixa ele teu eu quero morrer, mano, você não tá entendendo só que eu tô me divertindo atirando de sniper agora você morreu João Filho, morto não fala, mano, cala a boca na moral morri kill grátis, mano, kill grátis ali pois é, eu tô dando kill pros caras, os caras não querem ô João Filho, engraçado não, verdade, só João João, é engraçado que você foi o primeiro a morrer, né, mano é, mano, o cara fica falando uma bosta pois é, mano culpa do su, culpa sua, teu o cara tá vindo pra... ô, tem carrinho aqui atrás, tá atrás vamos pegar um... vamos pegar quatro ah, já me vi morri tô morto ele aprendeu a construir, gente ah, não, tô demorando ainda cobriu todos vocês é brincadeira, amigo, morreu morri nas costas eu acho você não cobriu costas? foi costas, foi costas relaxa, eu não queria morrer não